Pessoal, hoje é um dia muito especial aqui no canal, na verdade hoje não, dia 3 de junho é um dia muito especial no canal, que é o aniversário daquela que é amada por mais de 40 milhões de brasileiros, que é a nossa avó. A sua avó! A minha avó! A nossa avó! Exatamente. É, no caso vocês devem estar vendo esse vídeo um pouquinho mais no futuro, mas 3 de junho, se quiser ainda, deixa aí nos comentários, parabéns pra ela. Parabéns, Ilda, pode botar aí nos comentários, deixa o like aí também, que já ajuda a gente a fortalecer. Exatamente. Mas enfim, então, pro aniversário dela, mesmo ela estando isolada por causa do Covid, a gente não podia deixar de fazer um bolo pra ela e levar lá. Então a gente fez meio que uma festa surpresa. Com todos os cuidados necessários, a gente vai levar um bolinho lá pra ela sim. Exatamente. E aí ela que vai estar lá não sabendo de nada, vai ver o seu bolo, o sabor favorito que ela mais gosta. Covid! É o de prestígio, que é chocolate com coco, né? Então a gente vai fazer um Naked Cake pra vocês, é daquele esquema que a gente gosta aqui, que é fácil de fazer e fica muito bonito o resultado. Vocês devem ter visto aí na foto. É aquele resultado impressionante aí que você olha e você não imagina que é tão fácil. E é sério, gente, esse bolo é muito bom. O gosto dele é muito bom. Exatamente. É, enfim. Então, eu sou o Tales. Eu sou o Tauan. E eu sou o Tauan. E esse é o Cadê Alimentar. Eu sou a gata. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então pro nosso Naked Prestígio vai ser as massas do nosso bolo, né? Então pra fazer essas massas de chocolate, a gente vai primeiramente misturar os ingredientes secos, que são a farinha, o chocolate em pó, o fermento e o sal. A gente vai só misturar até eles ficarem bem uniformes. E a gente vai pegar então a nossa batedeira. Lá a gente vai adicionar 400 gramas de açúcar e 178 gramas de margarina. E aí você vai bater isso até virar um creme fofo. Depois que isso estiver já bem batido, você vai incorporar esse creme. Os ovos, que são 6 ovos. Pode continuar batendo esses ovos até ele virar uma massa bem uniforme. Depois que estiver bem uniforme, a gente vai adicionar os secos e também o leite. E aí vai bater somente até misturar essa massa. Depois que essa massa estiver bastante misturada, a gente vai pegar então dois tabuleiros de 20 centímetros de diâmetro. A gente vai botar só o fundo deles com um disco de papel manteiga. Não precisa untar laterais nem nada. Vai jogar essa massa, dividir ela em duas partes. E levar pra assar 150 gramas por aproximadamente uma hora. Ou se for o seu forno convencional, deve dar os 180 gramas por aproximadamente uns 45 minutos. Que quente! Bom, agora a gente vai fazer o nosso recheio, né? Na verdade a gente vai ter dois recheios de beijinho e de chocolate. A gente vai mostrar pra vocês como faz os dois. Porque esse bolo prestígio aqui é o bolo prestígio supremo. Então a primeira coisa que a gente vai pegar, a gente vai pegar uma panela. E a gente vai colocar duas latas de leite condensado. Duas caixas de creme de leite. 75 gramas de coco ralado. 30 gramas de margarina. E uma pitada de sal. E aí basicamente a gente vai misturar isso tudo até ficar uniforme. E vai levar ao fogo médio até um ponto que a gente chama de ponto de montinho. Que é basicamente quando você pega um pouco desse recheio, joga em cima do que tá na panela. E ele não desmancha. Esse é o ponto ideal. E a gente vai pegar esse recheio e vai colocar numa vasilha. E deixar ele reservado aqui, ele esfriar pra gente usar pra rechear o nosso bolo. Bom, agora a gente vai pro nosso brigadeiro gourmet aí. Que é uma delícia. A gente vai ensinar pra vocês aí como é que faz. A gente vai pegar uma caixa de creme de leite. 25 gramas de chocolate em pó. E uma pitada de sal. E a gente vai misturar isso tudo até ficar uniforme. Depois a gente vai adicionar. Uma lata de leite condensado. 30 gramas de margarina. E 100 gramas de chocolate picado. Aí pode ser ao leite ou meio amargo. Não vai fazer muita diferença. O que eu gosto é mais amarguinho. Meio amargo. 100%. E aí a gente leva ao fogo médio novamente. Até novamente o ponto de montinho. E aí a gente tira aí. Coloca numa vasilha. Cobre com plástico filme. E reserva pra quando a gente for usar ele no nosso recheio do bolo. Novamente. O próximo passo então é fazer a montagem do nosso bolo. Por isso a gente vai usar uma cauda pra molhar ele. Você pode fazer a cauda que você quiser em casa. Aqui a gente fez uma utilizando então leite, leite condensado, creme de leite e nescau. Com bolo de chocolate. Você pode molhar até com água e açúcar. Só com água. Com alguma cauda que você quiser em casa. Tanto faz. A gente gostou dessa porque a gente achou que ficou bem gostosa. Que fica boa. A gente vai cortar então cada bolo. A gente vai acertar o topo dele e cortar em duas partes. Então vai ficar com quatro fatias de bolo. A gente vai então pra nossa montagem pegar um tabuleiro desses de 20cm de diâmetro por 10cm de altura mais ou menos. Forrar ele com um plástico embaixo pra ficar fácil na hora de desenformar. A gente vai usar um confuso removil, mas tanto faz. A gente vai botar então o nosso plástico. Botar o primeiro disco de bolo sempre com a parte cortada pra cima. E a gente vai molhar bem esse disco de bolo. Molhou bem o disco de bolo? Primeira parte, uma camada aqui no caso de cerca de 400g de beijinho. Botou essa camada de beijinho espalhou bem. Mais um disco de bolo. Molha da mesma forma. E aí a gente vai usar o recheio de chocolate. A mesma quantidade que a gente usou de beijinho, mais ou menos uns 400g. Colocou essa parte de recheio de chocolate, vai ter que sobrar um pouco pra cobertura ainda. A gente botou então o recheio de chocolate. Outro disco de bolo. Molha bastante também esse. A última camada de beijinho. Ainda vai sobrar um beijinho pra gente enrolar por cima. A gente vai botar então outro disco de bolo. Depois da camada de beijinho, molha bastante, fecha com plástico. Fecha com plástico com filme em volta pra ficar bem isolado e leva pra geladeira. Pode deixar de um dia pro outro por pelo menos 4 horas. Bom, e agora a gente vai pra essa bela decoração aí que vocês já viram na thumbnail. Vamos ver daqui a pouco aí um vídeo com mais detalhes. Pra isso a gente vai pegar o que sobrou do nosso recheio, né? Nosso recheio de coco. E a gente vai enrolar. A gente vai fazer vários docinhos, assim como tudo que sobrou, né? Se a gente não usar tudo na decoração, o que sobrar a gente come. Não tem problema, vai pra festa, né? Mas a gente vai enrolar com mais ou menos 15 gramas ou 20 gramas, que dá um docinho de tamanho médio, assim. A gente vai enrolar esses docinhos. E por fim, a gente vai pegar o nosso bolo que tá lá na geladeira desde ontem. A gente vai virar no tabuleiro, né? Vai tirar o tabuleiro, vai tirar esse saco. A gente vai pegar uma colher e vai ajeitar as laterais, simplesmente, né? Pra ficar mais lisinha, assim. Porque tira o saco, às vezes, ela fica um pouquinho salpicada. É, você pode esquentar um pouco de água, molhar essa colher e passa, seca a colher primeiro. E passa ela que ajuda a deixar bem lisinha as suas laterais, né? É, e por fim, a gente vai pegar um saco de confeitar. Pegar o que sobrou do nosso recheio de brigadeiro gourmet. E a gente vai fazer algumas gotas da parte de fora pra parte de dentro, como vocês estão vendo, em volta de todo o bolo. A gente vai repetir esse processo algumas vezes. E por fim, a gente vai colocar os nossos docinhos no centro, pra dar esse efeito incrível que vocês viram aí na foto. Uau! E a próxima parte é ir lá surpreender a gentil anciã com o seu bolinho de 81 anos, né? Isso aí. Pra ver a reação dela na nossa festa. Então, vamos ver. Festa, parabéns! Simpática senhora! Agora que a gente tá de volta aqui no nosso cenário, né? Vamos comer aqui. Assim, a gente já comeu. E acho que veio faltando um pedaço aqui dessa fatia. Tava ali na geladeira. Essa fatia podia estar um pouquinho mais generosa, um pouquinho fininha, mas... Tá reclamando de barriga cheia. Ah, velho, gente. É muito bom esse bolo. Ah, cara. Se quiser fazer um bolo prestígio, faça isso. É sério. Faz. Vai, só faz. Bolo prestígio! Tchau, tchau! Aqui, тестinho... Tchau. Que delícia! Essa velha merece! Para tudo, para tudo. Não fecha esse vídeo ainda! Se você não deixou o like ainda, deixa o like de aniversário. Não se esqueça, deixa sua mensagem sentimental de aniversário aqui pra nossa avó. Ela vai gostar muito direito, vai mostrar pra elas todas as mensagens. E se não for inscrito, se inscreve no canal, né, por favor. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.